E eu não sei quem que é pior, os cara ou eu que estou errando tiro. Tem mais um. O último. Obrigado! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Hard Hat. Nossa, mentira, mano. Nossa, que sniper linda! Meu Deus do céu! Nossa! Calma aí, mano. Calma aí, mano. Esqueci como é que eu vou colocar aqui, mano. Deixa eu multar os caras aqui, senão os caras não vão me aguentar. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara! Que bagulho lindo, mano! Nossa, Hard Hat, mano! Mano! Eu não estou acreditando, velho, que eu estou jogando nesse mapa. Olha só essa sniper que linda, velho. Olha isso aqui! Mano, eu estou em um bundle, velho. Meu Deus! Olha que bundle lindo, cara! Meu Deus! Eu estou indignado! Estou em choque aqui, ó. Não sei nem cadê os caras. Está todo mundo campeã, né? Mano, estou jogando Hard Hat, velho. O que é isso, cara? Estou jogando Hard Hat, velho. Meu Deus! Que sniper linda, cara! Esse bundle aí é um bundle novo que eles soltaram. Chama Trick Shot. Ou seja, todo mundo que é snipero tem que ter isso aqui, porque... Sabe como é que é, né? Os snipero de plantão aí. Mas eu estou estranhando. Eu não estou achando os caras direito, velho. Nossa, ainda bem que eu tenho 60 balas no pente, viu? Porque isso é louco. É no máximo isso aqui. E os caras estão perdidaços. Os caras não sabem. Os caras não conhecem o mapa, velho. Só tem os kids Nutella aqui, mano. Cadê os kids do MW3, velho? Os moleque não conhecem o mapa, mano. Eu estou indignado. Uh, tomei. Mano. Mano, o que é isso, cara? Mas que dia, hein, meus amigos? Que dia? Nossa, eu estou horrível. Eu estou horrível. Essa aqui é a minha primeira partida do dia, velho. Ou seja... Não vai sair gameplay foda aqui. Mas vocês estão vendo a minha reação ao vivasso, velho. Minha reação ao vivasso a esse mapa aqui. E esse bundle, velho. Nossa, essa sniper aqui é linda, mano. Está sendo uma das minhas preferidas até agora. Essa, a Sunspot também é muito boa. É uma outra que eu tenho que ela é toda... Douradona, assim, sabe? Ela é diferenciada, velho. Ou, mas tipo assim, eu queria saber cadê os caras, velho. Eu queria saber cadê os caras, velho. Olha! Olha o jeito que os caras estão jogando isso aqui, mano. Me explica. Eu já vou preparar meu ok aqui. A primeira balinha que eu vou mandar vai ser okzão na bala dos caras. Na cara dos malucos. 360. No scope. Mano, está escrito 360 no scope ali, ó. Do lado da arma, se vocês forem reparar. 360 NS. Eu estou um lixo, eu estou um lixo. Isso aqui não vai ser gameplay foda, não, velho. Não vai ser gameplay foda, não, velho. Depois eu vou trazer uma gameplay zona brava aqui nesse mapa. Mas aguenta, porque eu estou horrível agora. Então, não vai dar muito certo. Mas, cara, que dia, hein? Ah, tem uma ótima notícia pra vocês. Eles nerfaram as Aquimbos. As Renet Aquimbo. Ou seja, vai acabar um pouco as putaria de Aquimbo no Warzone. E o Gulag agora, ele tem mais armas. Tem sub, tem assalte. O Gulag agora está doidão, velho. O Gulag turnado. Dá licença. Obrigado. Vamos ver se acha mais um aqui. Nossa, podia muito ter um cara aqui pra tomar um no-scopezão na cara, velho. Olha, passei a jogada da partida. Ia ser linda, linda. Mano, gostei dessa variante. Colocaram uns attachments em bom nela. Na AUG. Eu vou testar ela no Warzone depois pra ver se ela funciona. Mas essa sniper aqui precisa de modificação, viu? Porque a coronha que eles colocaram, ela é muito cagada. Coronha, tipo assim, pra aumentar o strafe com a sniper. Você não estrefa. Você não estrefa. Como é que fala isso? Você não estrefa de sniper, não, velho. Sniper é parou, pum. Aí volta, parou, pum. Não tem isso de ficar estrefando. Estreifando. Estreifando. Nossa, eu preciso de matar um cara aqui, velho. Senão eu vou falecer. O quê? Obrigado. Não. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Uh. Cara, que delícia que tá esse mapa, velho. Meu Deus. Eu não achei que ele fosse jogar tão bem assim. Eu não esperava que ele fosse dar muito certo, não, sabe? Normalmente esses mapas remakes, eles não... Não dá muito certo, porque o jogo é totalmente diferente, sabe? Mas esse aqui, meu Deus, mano. Cara, que nostalgia, velho. Quem jogou MW3, dá um like aí, mano. Dá um like nesse vídeo, velho. Acho mais que eles aumentaram o tempo desse modo. Porque esse modo, ele tava acabando muito rápido. Era tipo assim, dois minutos de partido e o negócio acabava, sabe? Opa! Esse mereceu. Toma um okzinho. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram! É sério, Shema? É sério que você vai jogar assim, velho? Meu Deus, tem vergonha na cara, não? Que isso, cara? Ó o outro ali. Taca, Stan. Pode tacar o bagulho mesmo. Não vai adiantar nada! Põe lá atrás, galera. Que isso? Põe, galera. Nossa. Toma mais um okzinho. Vamos usar essa... Essa alga aqui um pouquinho. Ela fica meio lerdinha, mas ela fica muito forte com esse setup aqui, velho. Nossa. Mano, ela fica muito boa. Tô indignado. Eu queria entender por que que... A minha sniper tá spawnando com dois tiros só, velho. Ou eu que tô brisando? Será que eu tô viajando? Posso estar viajando. Mano, tô com 18 killzinhas. Agora que eu fui ver. Primeiro é um do time. Não sei nem como, porque eu tô jogando mó mal. Mas beleza, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né, velho? Cara, esse aqui era o vídeo de hoje. Basicamente isso. Mapa novo. É... Snapinha nova. Lindíssima. Eu vou tentar trazer o... O Warzone. Pra vocês terem uma noção do que que mudou. Eu acertei um 360 no cara, velho. Mano, eu não tô entendendo. Oh, olha isso. Olha isso, velho. Quem que sobe ali, velho? Eu não tô entendendo o que que esses caras tão pensando, não. Tá meio bizarro isso aqui. Essa partida. Os caras... Os caras parecem que não conhecem o mapa, velho. Sérião. Não é possível, mano. Como é que a pessoa joga isso aqui e não conhece o mapa, velho? Não tem como. Mas aqui, fica parado aí, por favor. Nossa Senhora. Oh, mas só tem cotoco nesse negócio aqui, velho. Nessa sala. Só cotoco. Não tem ninguém normal nesse trem. E eu não sei quem que é pior. Os caras ou eu que tô errando tiro. Vem mais um. O último. Obrigado. Nossa, que delícia. Mais um. Ixi, errei. Mais um. Hitmark não. Hitmark não. Oxi. 23 killzinha aqui e tal. Os caras ainda tão perdidão lá. Nossa, eu tô muito ruim. Meu Deus do céu. Mas, gente, é isso aí. Bundlezinho lindo. Snipinha linda. No mapa lindo. É, nóis. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.